Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou Caio Nobre, meus amigos, hoje eu trago mais um vídeo de Ghost of Tsushima para vocês porque algumas pessoas têm nos perguntado aí nos vídeos de dica que nós estamos postando como conseguir a armadura Ghost, que seria aquela armadura que vocês viram lá no trailer, né, a armadura do fantasma, por assim dizer, e eu vou mostrar pra vocês aqui exatamente em que ponto do jogo vocês pegam ela, tá, é muito simples, vocês vão ver, e eu vou aproveitar também, como essa primeira parte vai ser muito curta, né, eu irei mostrar pra vocês onde vocês podem conseguir também os dardos alucinógenos, pra vocês fazerem os seus inimigos se virarem uns contra os outros, cara, é um dardo muito interessante, eu recomendo demais que vocês peguem, eu vou mostrar exatamente onde vocês conseguem também, mas antes de continuar a gostar e pedir a você que está assistindo a deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação nos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, cara, então a gente vai poder ficar esperto e vem com a gente, por favor, galera, não se esqueçam de deixar esse likezinho aí, porque ajuda a gente demais e impulsiona os nossos vídeos aqui no YouTube, se inscreva no canal pra ajudar a gente nessa estrada dos 50k de inscritos e ativem o sininho com todas as notificações, cara, marca essa opção aí, porque senão o YouTube não manda os vídeos pra vocês, beleza, galera? Vamos lá, contamos com vocês aí. Então vamos lá, minha gente, como é que vocês fazem pra poder conseguir a armadura Ghost? Na verdade é bem simples, cara, quando vocês entrarem ali na segunda ilha, que seria o Ato 2, vocês vão começar a fazer as missões secundárias ali e vocês terão três missões principais pra poder fazer, uma do Shimura, uma do clã Sakai e uma outra lá que eu não lembro agora, me fugiu aqui da cabeça, mas vai ter a lista lá e vocês vão ver. E pra conseguir a armadura Ghost, meus amigos, vocês têm que ir exatamente na linha de missões do Shimura, diretamente na invasão do castelo. Quando vocês começarem a invasão, pra poder tomar o castelo Shimura de volta ali da mão dos mongóis, do Kublai e tudo mais, vocês vão fazer uma primeira parte dessa missão e nesse meio tempo vai rolar uma parada muito chocante, cara, que obviamente eu não vou comentar aqui pra não dar spoiler pra vocês, porque é muito interessante que vocês vejam. E nesse ponto, né, após essa primeira parte do castelo Shimura ali, o Jin, em uma conversa com a Yuna, acaba recebendo a armadura de fantasma. Vocês vão entender o porquê também ele recebe essa armadura, o significado ali naquele ponto, cara, pro personagem também e pra aquela situação que eles estão, é muito foda, é muito interessante, entendeu? Eu gostei demais da forma como ele recebeu e o momento pelo qual eles montaram dentro do roteiro ali pra que ele receba essa armadura, entendeu? Foi muito foda mesmo, cara, eu gostei demais. Então, é justamente isso, galera. Vocês estão ali invadindo o castelo Shimura, vocês vão passar a primeira parte dessa invasão, que é uma missão principal, e nessa segunda parte, a Yuna vai te dar a armadura Ghost. Então, é nesse ponto que vocês conseguem essa famigerada armadura aí que vocês têm perguntado. Mas não para por aí, meus amigos. Pra vocês conseguirem também uma forma de enlouquecer os seus inimigos, fazer com que eles se virem uns contra os outros aí, utilizando o dardo alucinógeno, quando vocês terminarem a missão do meu último vídeo aí que eu mostrei pra vocês, tá aparecendo aqui no card aqui da melhor armadura do jogo, que seria a armadura do clã Sakai, assim que vocês encerrarem essa missão, vocês estarão lá com a Yuriko ainda, que é a cuidadora da morada do Sakai, e será habilitado ao término dessa missão principal algumas missões secundárias com ela, entendeu? Daí vocês irão pegar aí os dardos alucinógenos também. Quando vocês começarem essa missão, cara, ela é muito simples. A Yuriko fala sobre uma flor chamada Lírios da Aranha, que ela plantou no cemitério da família Sakai, e eles devem ir até lá poder coletar essas flores. Quando eles chegam lá, a Yuriko meio que se confunde e tudo mais na localidade, aí você parte novamente com ela pra outro local, colhe essas flores, daí ela vai criar esses dardos alucinógenos pra gente, meus amigos. E essas missões, cara, só fazendo um adendo aqui da Yuriko, elas são muito interessantes, e eu recomendo demais que vocês façam as duas partes dela, tá? Porque os contos dentro de Ghost of Tsushima, dessas missões secundárias e tudo mais, algumas tem partes, né? Tipo, parte 1, 2, 3 e tudo mais. Vocês vão entender aí. Inclusive, nesse ponto da história, vocês já devem ter conhecido alguns personagens e viram lá que elas têm missões em partes mesmo. E por que eu tô falando, cara, pra vocês fazerem essas missões? Simplesmente porque é uma das mais legais e mais tocantes do jogo, assim, cara. Pelo menos eu achei, assim, porque a gente vê muito das histórias do Dino quando ele era pequeno, com o pai dele. A gente conhece um pouco mais sobre o pai dele também nas conversas com a Yuriko, entendeu? E quando nós pegamos os lírios da Aranha aí e ela fabrica esses dardos alucinógenos, a gente continua viajando com ela pra um outro lugar ali, e aí nós nos deparamos com um acampamento mongol estrategicamente posicionado pra que a gente possa invadir, matar a galerinha ali e também testar o dardos alucinógenos. Cara, é uma ferramenta, é um recurso que o Dino tem, muito interessante e muito bom pra poder se utilizar, porque no jogo um pouco mais avançado, a gente vai encontrar acampamentos e fortes mongóis aí com diversos inimigos e se vocês estiverem jogando, principalmente no hard, cara, o negócio fica complicado de você ter uma galera vindo pra cima de você. Então, esse dardos alucinógenos, ele é muito bom, porque quando você infecta um inimigo com ele, ele fica maluco e começa a atacar seus próprios amigos, cara, e muitas vezes, pelo menos as que eu utilizei, né, ele consegue facilmente derrubar uns dois ali, até três se bobear, entendeu, antes dele morrer ou antes do efeito passar, e isso é muito bom pra poder reduzir a quantidade de inimigos, juntamente com o dardo venenoso que mata na hora, cara, fora os outros recursos que o Dino tem também, é uma ótima forma de você reduzir a quantidade de inimigos, porque tem hora que vem demais pra cima do Dino e não tem como, velho, é muito complicado. E essa missão dos dardos alucinógenos, eu não entrei muito em detalhes quanto a localizações e tudo mais assim não, porque ela é uma missão basicamente assim, linear, entendeu, tudo você vai ter que seguir a Yuriko, você não precisa vasculhar uma área no mapa e tudo mais assim não, você vai segui-la até um determinado território ali, ela vai falar pra você pegar as plantas que estão bem pertinho, não tem segredo nenhum, aí vocês vão conseguir criar esses dardos aí, beleza, meus amigos? espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo de Ghost of Tsushima, de dicas, eu recomendo demais que vocês peguem esse dardo alucinógeno aí logo no início do Ato 2, porque ele ajuda demais, vocês não têm noção, e agora eu gostaria de saber de vocês, cara, o que vocês estão achando aí destes vídeos de dicas do Ghost of Tsushima, se tá sendo de grande valia pra vocês aí, facilitando um pouco a jogatina e tudo mais, eu vou adorar ver o feedback de todo mundo aí, e por favor, não se esqueçam de deixar o likezinho aí embaixo, gente, isso ajuda a gente demais, principalmente no alcance do YouTube aí, não se esqueça de se inscrever no canal pra poder ajudar a gente a chegar lá nos 50 mil inscritos, estamos nessa estrada árdua aí, e ativem também o sininho com todas as notificações pra não perder nenhum vídeo, galera, beleza? Vou ficando por aqui, um beijo, gostou, se eu trouxe uma olhada pra o pinho esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e fomos! Tchau!